Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Categista, estamos de volta para as análises, agora para avaliar a Multilaser, a Multi, na verdade, né? Antes de mais nada, a gente vive um momento bem ímpar aqui com a operação, exigindo a compreensão do processo ocorrido e do momento no qual nos encontramos agora. Ergo, por conseguinte, é extremamente necessário assistir a análise do 4º trimestre de 2022 na sequência do 1º trimestre de 2023 para entender de onde a gente vem, aqui embaixo as análises, porque vai montando uma história que agora começa a mostrar como uma saída do túnel, vamos chamar de túnel, mas poderia ser qualquer outra analogia. Resumo da ópera, a operação sofreu forte dano ao operacional financeiro no 4º trimestre, na estrutura como um todo, no 4º trimestre de 2022, que se arrastou no 4º trimestre causado por conta das escolhas feitas no passado, com relação a estoque, por aí vai tudo explicado lá, no 1º trimestre de 2023 e um delta no 2º trimestre, no começo do 2º trimestre, por conta da transição para o SAP, e aí também explicado aprofundadamente nas análises anteriores, e a ressaca das escolhas citadas, aquelas que eu comentei de estoque e por aí vai. A estrutura de capital não estava tranquila ou saudável, agora com o horizonte mais claro, dada a entrega no 2º trimestre de 2023, tanto de EBITDA positivo e uma geração de caixa forte, quanto justamente pela geração de caixa forte, uma redução na alavancagem, no caso forte, redução na alavancagem, a gente vai ver mais para frente, está cumprindo justamente as nossas condicionantes colocadas no 1º trimestre de 2023, o que volta a liberar o ativo em questão, o Multilaser, para aumento de posição. Anteriormente a gente tinha falado, olha, não teria problema abrir posição no preço descontado, mas aumentar a posição a gente queria ter algum nível de segurança de médio e longo prazo da operação, e agora nós temos isso. Isso dito, empresa de bens de consumo, desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda de números, produtos, bem variado de eletro, a PET, papelaria, várias marcas próprias e licenciadas, a gente tem nesse trimestre, se não me engano, o começo da operação da VAT, mas de qualquer forma lá no final eu boto lá os destaques, e DJI também de drone, Rick Vision de circuito interno de TV, segurança e por aí vai, essas mais recentes, vídeo do IPO aqui embaixo na descrição também, com a explicação mais estrutural da operação, a evolução do preço desde a última análise na tela, o Trading View, que é geralmente o negócio que a gente usa para preço, está com algum problema, acho que no cloud deles, eles não estão, não estava abrindo, então usamos o Investing.com de qualquer forma. Nesse trimestre vimos a capacidade de sobrevivência da operação atestada, resultado operacional financeiro ainda pressionado, desculpa, mas com melhoria forte na margem bruta, EBITDA positiva e pequeno lucro líquido, além da forte geração de caixa que gerou justamente uma forte redução na alavancagem. A gestão continua muito transparente, não tem qualquer sugarcoding, não tem nada de fazer onda, média, falar meia verdade para tentar agradar o acionista, continua com foco no relevante geração de caixa, revisão das linhas de produto e resolver completamente a migração ao SAP, que está virtualmente no 100%. Está quase no, de fato, a parte do SAP está quase completamente, absolutamente resolvida. O resto agora eu acho que é detalhe. Na tela a gente tem os números do trimestre, para o pause, ainda em recuperação, então não muito relevantes, o comparativo fica estranho com o trimestre passado, que foi muito negativo e fica ainda aquém do trimestre, do mês virado no passado, certo? A gente vê justamente uma queda ali, essa receita líquida do mês virado no passado, que mostra a recuperação ainda ocorrendo. Há margem bruta em níveis bem mais positivos, quando a gente olha ano contra ano, e o EBITDA levemente positivo e com um pequeno lucro líquido. A maior abertura da margem bruta mostra o peso do mobile negativamente ali na operação. Tirando o mobile, teríamos a normalidade na margem bruta, até o fim do ano, começo do ano que vem, a gente deve ter a zeragem do estoque do mobile, que é o mobile negativo ali. E aí justamente isso aqui deixa de ter essa pressão. Os estoques continuam em processo de redução, foco na baixa do estoque em casa, aquele azulzinho ali, a barrinha azul, que deve atingir o maior nível histórico deles, e agora deve começar a ter uma redução mais forte. E o mais relevante, a geração de fluxo de caixa, reduzindo consideravelmente a dívida líquida. A gente vê ali uma redução, se não me engano, para metade. Geração de caixa, essa que teve continuidade após o fechamento de trimestre, então não é algo que simplesmente foi uma boa nesse trimestre e acabou. Então a gente deve ter um trimestre que vem com menor força no fluxo de caixa, mas ainda assim a continuidade da redução da dívida líquida, a operação negociando o pré-pagamento de dívida. Dado que esse caixa que a gente vê aí na tela, para eles é mais do que o necessário, então a gente tem aí como reduzir justamente o tamanho do endividamento, e aí o endividamento bruto, eu digo, justamente para poder reduzir aí custos com juros e por aí vai. Talvez ganhar algum desconto no pré-pagamento, por aí vai. Aqui vai a explicação do embrólio com o governo de São Paulo, que foi uma notícia aí que entrou e eu justamente já comentei no canal acompanhando, mas não tem nada a ver com a gente. A gestão se vê tranquila com isso, negócio, negócios grandes ali que teve de licitação com relação a São Paulo foi ganho em dezembro de 2001, mais de um ano antes do Renato Feder, o cara que é sócio da, que tem parceria, que tem ação da MULTI e que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele é acionista, ele não faz parte do bloco de controle, ele não faz parte do conselho e ele não faz parte ou tem influência sobre a administração. Não existe nenhum impedimento legal de que a MULTI possa ou não possa vender para o governo de São Paulo, mas por conservadorismo e preservação de imagem, a empresa optou por não fazer nenhum negócio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo assim que ele assumiu o cargo e enquanto ele estiver no cargo, o Renato Feder. Em dezembro de 2021, só para explicar como é que foi esses últimos contratos de grande porte de licitação, ganharam alguns lotes relevantes, assim como outras operadoras, assim como outras operações, em maio de 2022, no ano seguinte, a licitação foi homologada, o produto, desculpa, foi homologado e em dezembro de 2022 foi assinado o contrato com a MULTI, ainda na gestão prévia, ou seja, esse contrato fechou o processo todo e ainda não tinha nada de Renato Feder na Secretaria de Educação. Quando o Renato Feder entra, é definido não vender mais nada para a parte ali da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o órgão de educação do Estado de São Paulo, a gente tem um negócio, um contrato com a Secretaria de Saúde representando menos de 0,02% da receita da empresa, mas agora decidiram também não ter mais nada com órgão nenhum do Estado justamente para evitar o buburinho, o bafafá, a faladeira e o coisa ali do Estado, por exemplo, o órgão, o contrato ali, por exemplo, com saúde é completamente irrisório e irrelevante. Entregando, a operação vem entregando os contratos que tem lá rigorosamente em dia, os contratos de São Paulo em uma média com 20 dias de antecipação versus o cronograma esperado, as últimas entregas agora em agosto e aí 99% do contrato já está entregue, zero ao contrato e não vende mais nada para São Paulo e isso acabou e deixa de ser um problema. Os apontamentos de atraso que foram comentados em notícias, multi-atraso, não sei o que, a galera gosta de fazer um bafafá, são muito pequenos versus as entregas no prazo, o que é comum e a gente está bem abaixo, se não me engano, a gente está bem abaixo pelo menos de várias competidoras quando você vê os apontamentos de atraso. E mais importante do que isso, isso não implica nenhum prejuízo para o governo, uma vez que o governo só paga depois da entrega feita ao governo, ao órgão governamental. Então zero preocupado com isso, só acho que valia a pena uma abertura maior. Isso dito, gestão espera um terceiro trimestre próximo desse trimestre aqui, desse segundo trimestre, com menor geração de caixa, esse daqui foi outstanding, foi muito positivo a geração de caixa, a gente deve ter geração de caixa, mas menor. A continuidade da melhoria é o que a gente está assistindo, mas ainda não operando de modo ideal, o que dá um espaço aí para ainda ter alguma turbulência. A minha posição está aqui do lado, a segunda L675 é a burrifada, está na conta do Warren, explicado lá para trás, não relevante, é uma quantidade pequena versus o resto, esse é o ponto que quer dizer a burrifada. Os R$4,90, a posição como um todo triplicada, nos R$3,40 um aumento daquela posição toda, incluindo a triplicada, em 64%. Operação passando por um momento pontualmente tenso, está agora em recuperação, liberada para aumento de posição, o que teremos se tiver derretimento no preço. Tá aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e amanhã temos abertura de mercado e compondo a tese no final do dia, valeu galera, beijão!